e fala galerinha tudo bem com vocês meu nome é Alan e no vídeo de hoje pessoal vou pensando para vocês como tá instalando esse aparelho de rádio da Pioneer esse x368 BT tá galera é isso mesmo eu tô mostrando para vocês como tá ligando o fio a fio da instalação dele para você não tá fazendo errado tá pessoal então acompanha esse vídeo até o final que tá bem interessante Aproveita e deixa nos comentários para mim também de onde você fala qual estado beleza pessoal se você não é inscrito no canal se inscreva aí embaixo deixa o likezão no vídeo e sem enrolação Bora pessoal para gente tá fazendo a instalação aqui desse aparelho de rádio bem top aqui da Parners Mix Trax de modelo mvh barra x368 BT é bem facinho tá galera tem bastante os vídeos no canal aí sobre instalações de aparelho da Pioneer mas eu gosto de fazer vídeos específicos que muitos ficam na dúvida né então vamos lá vamos aprender a instalar fio a fio aqui para gente não tá errando tá pessoal qualquer dúvida vocês podem tá falando comigo aí que eu vou tá respondendo vocês também fechou galera de início aqui a gente vai começar pelas energias vamos lá fio amarelo fio amarelo pessoal para você que não sabe um fio amarelo mais grosso é o positivo direto que que é o positivo direto esse fio amarelo que você vai tá ligando ele direto da bateria do seu carro no mais no positivo você vai só tá colocando aí um porta fusível para proteger caso vier de algum curto e não ter dor de cabeça tá pessoal se você quer que seu rádio funcione sempre sem tá com chave na ignição virada nem nada você vai pegar esse fio vermelho também vermelho amarelo ligar os dois juntos e ligar direto da bateria aí seu rádio vai funcionar hora que você quiser não precisa de chave nem nada porém você também vai ter que desligar ele manualmente ele não vai desligar quando você desvirar a chave correto porém o certo de fábrica o que o amarelo direto da bateria no positivo igual expliquei porém o vermelho no pós-chave porque quando você desliga a chave corta energia e assim seu rádio nunca vai roubar carga nem nada quando você virar a chave já vai ligar automático então o amarelo salva as memórias e o vermelho é simplesmente um sinal de desligar ligar o rádio tá bom simplesmente pela chave tá pessoal aí galera você ligando positivo aqui que são esses dois fios agora a gente tem aqui o negativo que é o fio preto tá galera fio preto para você que não sabe ela é responsável pelo menos o gnd esse fio você pode estar ligando direto da bateria do seu carro também no menos aí tá galera que é o negativo ou pode também tá ligando a carcaça do seu carro um parafuso bom aí colocando um olhar e tudo mais ou também você pode identificar com um multímetro negativo aí que já tem no seu painel e até um positivo também tá então negativo é isso fio azul alguns chicotes são azul com lista branca tá normalmente chicote original é esse chicote que é um paralelo é fio azul ou azul com lista branca pessoal ele é responsável pelo remote remote para você que não sabe é um fio que quando você liga o rádio ele manda 12 volts e quando você desliga o rádio ele corta esses 12 volts então esse remote a gente usa normalmente antenas elétricas que precisa de um sinal positivo e também a gente usa muito muito mais ainda para ligar módulos potências amplificadores porque muita vez você tem um módulo no seu carro aí quando você liga o rádio ele vai acionar o módulo você desliga ele corta fechou pessoal esse fio laranjado aqui como esse chicote é um chicote paralelo e universal para outros modelos nesse modelo do painel aqui a gente não vai estar usando então você corta se tiver com desencapado e isola essa pontinha tá mas normalmente fio laranjado a gente usa para fio de iluminação tá pessoal só para você saber então você fazendo as ligações desses fios igual eu expliquei a parte de energia pessoal tá pronta agora a gente vai tá pulando aqui para a parte de áudio que eu vou vai ser a segunda parte para vocês tá bom pessoal galera esses fios aqui são os fios de áudio está áudio são o que são fios que vai sair som sair música se você perceber aqui você vai ver que tem quatro pares de cores tá sendo elas dois brancos dois cinzas dois verdes dois roxos e cada par de cor desse aqui cada dois fios um vai ter uma lista preta vai diferenciar positivo e negativo por exemplo aqui vai ter um branco e um branco com lista preta um verde verde com verde com lista preta um um cinza com cinza com lista preta e um roxo com roxo com lista preta cada parzinho de cor aqui igual vamos com esses dois roxos você vai estar ligando em um alto-falante de porta do seu carro os dois cinzas em outro os dois brancos em outro e os dois verdes em outro então que são saídas de áudio pois você fazer a instalação seu rádio já vai ligar e aqui você vai ligar os alto-falantes que você vai tocar seu carro ou sua caixa residencial ou você vai usar esses fios para amplificar o o som com o módulo então é bem fácil assim que você fazer a instalação você isola com uma fita de boa qualidade e o chicote atrás do seu rádio está pronto aqui que você vai fazer agora você vai regular seu rádio tá galera então para você que aprender a regular esse mesmo rádio você liga no canal aí que tem um vídeo ensinando as regulagens tá então isso ajuda muito você e também qualquer dúvida você pode estar falando comigo nos comentários que eu vou estar te respondendo esse aparelho aqui ele é bem bacana ele pega pendrive é auxiliar ele pega rádio pega bluetooth ele pega ele tem a função mix tracks ele pega controle é um rádio bem completo tá galera eu gosto demais desses modelos os rádios da Piner tá ele tem saída para RCA ele tem um microfone atrás ele tem o WR que dá para gente usar aqueles controles Headline é bem legal comando de volante é um aparelho bem completinho tá só não tem um CD né apesar do tamanho dele ser grande a carcaça mas ele não tem CD não tem entrada e é isso aí galera deixa nos comentários para mim se você tem um rádio da Piner qual modelo você tem você tem um desse específico para a gente tá conhecendo mais um pouco dos produtos de cada inscrito aí fechou pessoal tamo junto então pessoal chegamos ao final de mais um vídeo eu espero ter te ajudado com essas dicas de instalação qualquer dúvida deixa nos comentários para mim aí tá galera é isso aí tamo junto até a próxima fica com Deus